Quem tá feliz aí levanta eu! Ninguém levantou, só que entrou, né? Quem tá bom, fala aí que eu tô feliz! Muito obrigada a todos que estão aqui, vieram pra fazer esse teste, espero que todos passem, todos possam fazer um bom teste, para agradecer a todos vocês, porque se vocês estão aqui, vocês têm talento! Oi gente, eu sou a Carol, né? Todo mundo falando comigo aqui. E a Carol, né? Quem sabia quem era? Sou eu! Em breve a gente tem novidade, né Igor? Eu! É, parabéns a todos que estão aqui, né? Obrigada por estarem aqui, estarem participando, né? No mês que vem tem mais, né? Pra quem não pode participar hoje. Então a gente agora vai pro Claraderno Seleção, nós vamos entrevistar vocês. Quero conhecer cada um, pra nossa surpresa, né Igor? Você conta ou eu conto? Então ritual? Eu posso ver. Eu sintohanded, eu sei... Elaгрã, é que a gente fala ou não fala, hein? Fala! 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 Eu tava! Volta! Volta! Você acha melhor não fazer? É, muda aí que eu tô fazendo surpresa, Jhon Zimmer! Éh! Solta! Volta! Solta! 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 Vocês estão aqui na estação, né, selecionados, né, para o programa, né, Igor? Muito legal, o emprego vai acontecer. Mais ou mais, agora a gente vai ver o que a gente vai juntar com ele. Surpresa! Então, bora, vamos lá pro teste? Sim!